E na zona norte de Teresina, dois homens foram presos e uma menor apreendida acusado de tráfico de drogas. A situação no local já afetava tantos moradores que muitos estavam colocando as casas à venda. A casa fica localizada na rua Quintino Bocaiuva, na zona norte de Teresina. Aqui, segundo a polícia, funcionava um ponto de distribuição de drogas. Foram denúncias anônimas ao Copom que levaram os policiais a desarticular o grupo. Foram presos em flagrante Bruno Henrique Vieira Barros, de 24 anos, Bruno Estefânio Pereira Salles, de 20, e apreendido uma menor de idade. As pessoas saíram à rua quando viram a abordagem que nós fizemos aqui, de forma velada, pediram que a gente tomasse as providências, pois já tinha gente falando em vender as casas, em virtude da falta de segurança que existia nessa rua, por existência dessa boca. Os policiais encontraram no imóvel 67 pedras de craque prontas para a comercialização. A droga estava escondida no banheiro. Nós chegamos até aqui, o cidadão ali correu para dentro do banheiro, do qual ele escondeu esses papelotezinhos aqui, que vem engolhado com craque, dentro daquele raluzinho, que é para escoar a água. Ao nós verificarmos, tratava-se de uma substância amarela, da qual nós entendemos que seja craque. No entanto, de certo, é que nós temos a prisão desse cidadão que está aqui, da qual vai ser conduzido para a central do Fragante, onde lá serão adotadas todas as providências cabíveis.